E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do carro RimaSulo HD. Vou mostrar aqui para vocês 6 batalhas do Dudu que você deve assistir, rapaziada. A primeira batalha é a batalha do Dudu vs Jailuk, da batalha do Atlântico. Essa batalha é um clássico, rapaziada. Eu gosto muito dessa batalha. A segunda batalha é a batalha do Dudu vs Kralt, na primeira fase do duelo interestadual Mar de Monstros. Isso também já virou um clássico, uma batalha muito polêmica. A terceira batalha é a batalha do Dudu vs Neo, na semifinal do duelo interestadual Mar de Monstros, rapaziada. Essa batalha também é muito boa e tem um flow incrível do Dudu. Uma batalha antiga também é a batalha do PTK vs Dudu, rapaziada. Eu gosto muito dessa batalha também. E vamos para a quinta batalha. A quinta batalha é Dudu vs Salvador, na batalha do QG, na semifinal. E sexta e última batalha é Dudu vs Ilusão, rapaziada, no Mar de Monstros. Essas são as 6 batalhas que você deve assistir do Dudu, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários top 5, top 10, MCs que você mais gosta aqui do canal Imassulo HD. Tamo junto, é nóis. Falou, rapaziada. Tamo junto, é nóis. E quando é?